Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então gente, eu estou aqui com esse cacho lindo de tomate na minha mão. Porque muita gente fala assim, não, mas esses tomates pretos não existem. Isso é invenção, é fake, enfim. Vocês veem, o que mais veem nos grupos é falar mal dos tomates, os coitadinhos dos tomates pretos. Então pessoal, esse daqui é o tomate black bile. Ele é um tomate negro, por fora ele é totalmente preto. Não pintei, viu gente, é assim mesmo. Ele é um tomate preto, olha, muito lindo. Quanto mais sol, horas de luz, mais sol, mais preto ele fica, tá pessoal. Por baixo ele tem a cor verdinha, olha. Eu não vou virar muito aqui, senão eu acabo quebrando o cacho, né. Então, não vou virar muito. Mas por baixo ele tem uma cor verde.